quando as pessoas perderem o medo e descobrirem que essa patota é uma patota que late muito não quero dizer que não possa ter efeito nas suas vidas não, nós não podemos diminuir a ameaça, porque pra mim é uma ameaça fascistóide eu banco, porque eu já tenho uma certa projeção mas eu perdi vários empregos de uma vez ganhei outros depois, já tem gente querendo talvez de volta Rodrigo, por isso que eu não vou sério, eu não vou você acha que com a audiência que eu consegui no futebol sério, eu não recebo convite de emissora de TV, rádio, caralho, eu não vou sabe por que eu não vou? Porque eu sei que é o seguinte existem duas curvas, a da internet fazendo isso aqui a da televisão fazendo isso aqui aqui eu jogo com a 10, aqui eu vou jogar com a 3 pra que que eu vou pular pra esse parque aqui? vou ficar aqui na internet fazendo o meu independente da minha maneira, a internet está cada vez mais forte, essa relação público e jornalista, e não vou ficar dependente desse cara porque em algum momento lá, nenhuma ameccionária vai me fuder é óbvio. Exato, e vão surgir vão surgir alternativas, eu hoje tive um call, por exemplo, com um novo empreendimento que vem aí, que me pareceu bem interessante pra essa coisa de monetização com o público, aproximação uma coisa, canal direto, vou esperar pra falar sobre isso, vou entender melhor mas assim, alternativas vão surgir porque o mercado é ágil, e tem uma demanda tem uma demanda reprimida muito grande por gente que fala o que pensa com embasamento e coragem, ao contrário de outros, então eu citei aí, por exemplo veículos, do qual já fiz parte, talvez, e não quero entrar em nenhum... mas olha só isso aqui, tirou o óculos, piorou tá enxergando ainda mesmo acho que muito pior do que essa... pode ter sido uma pequena hipocrisia do Felipe Neto? Pode, não nego que pode ter sido ele dizer que foi só uma vez talvez tenha sido mais, acho bem capaz que tenha sido mais mesmo, agora, eu acho mais condenável do ponto de vista moral, a ação de quem filmou e tá agora divulgando isso o que que é esse espírito de porco? olha o espírito de porco eu vou destruir o Felipe Neto você é espírito jornalístico eu vou destruir o Felipe Neto eu vou queimar a imagem dele eu vou filmar, pra mim isso pra mim isso é muito pior, é muito isso imagina um cara que... olha, Joel Pinheiro da Fonseca, filho de Eduardo Gianetti da Fonseca, é uma vergonha, uma vergonha como pessoa como filósofo, como jornalista e foi meu colega de jornal da manhã eu vou acordar quatro e meia da manhã de novo pra ficar fazendo jornal? ao lado desse sujeito, desse Zé Ruela? pelo amor de Deus, não dá, Tutinha lamento, não dá na cabeça dele o errado é quem tá demonstrando pras pessoas a verdade ele é formado em jornalismo exato, o pior é do panão é o que eles fazem em relação ao Bolsonaro os jornalistas militantes rastreiam a vida da família inteira do Bolsonaro nos últimos 35 anos somam tudo que houve de saque em espécie dos cinco e dão a manchete em milhão de reais pra dar mais barulho isso é jornalismo pro Joel agora, mostrar que o Felipe Neto que é uma das grandes influências do hashtag fica em casa é um hipócrita que vai jogar bola isso é espírito de porco de quem quer destruir o pobre do Felipe Neto Joel você conhece o Joel você conhece o Joel então você sabe que o Joel não joga bola sabe que o Joel não é da galera que vai jogar uma pelada no domingo então o Joel talvez não saiba que quando você vai jogar futebol tem três ou quatro campos e não um campo e nenhuma pessoa saiu do campo pra ir filmar o filme as pessoas estavam na resenha após uma pelada ao lado o rapaz tinha todo o interesse o Malagueta porque ele trabalha com isso ele olhou e falou caralho mas é esse cara que tá fazendo uma puta campanha contra o meu negócio que filmou ninguém foi cara se eu jornalisticamente tivesse algum interesse de fazer isso prejudicar o cara o Constantino tinha feito isso aqui não fui nem eu que filmei eu tenho nada a ver com essa porra a única coisa que eu fiz é que na hora que o Felipe Neto se defendeu mentindo eu falei calma aí não, não eu conheço o cara que filmou tu não vai botar no cu dele não desculpa não vai botar no cu dele não fora a hipocrisia dessa turma é sim um trabalho jornalístico como diz o Adriles veja até o Minha Assis eu nunca soube quem era até ontem que ganhou um BBB que eu não vejo nunca e que ganhou um cachê que parece aí de 180 mil reais do governo de São Paulo pra fazer um vídeo hashtag fica em casa eu tô há três meses em casa ela alugou agora uma ilha particular com a Bruna Marquezine e foi quer dizer então mostrar isso dar um furo de reportagem desse não é espírito de porco Joel é apenas mostrar que essa tua patotinha que tu faz parte ainda se dizendo liberal pra dar calafrios em qualquer liberal é uma patotinha hipócrita é só isso agora é aquela história na minha na minha turminha não não mexe com a minha turminha mexe com os outros só eu posso falar mal da minha mãe né sabe como é que é só eu posso falar mal da minha mãe Rica um deputado federal que é o Alexandre Frota que tu canou que virou próximo de mais do João Dória o Alexandre Frota ameaçou fisicamente um jornalista o Augusto Nunes um jornalista experiente que passou pelos principais veículos só que o Augusto Nunes não é da patotinha sequer tem o selo azul ele não tem o Fiúza não tem eu não tenho tudo com 600 700 mil seguidores um milhão de seguidores tem jornalista lá com 2 mil que tem o selinho azul aí o pessoal fala você tem inveja do selo azul não seus idiotas eu não podia cagar mais é o critério o problema é o critério é a patota exato então assim quando o cara foi ameaçado por um deputado federal quantos jornalistas corporativistas da patota saíram em defesa dele ou denunciando o deputado de ameaça à imprensa agora quando o Bolsonaro responde atravessado um jornalista que está ali com a única missão de cavucar alguma resposta mais atravessada do Bolsonaro aí é uma ameaça à imprensa cara é isso que cansa é isso que chama atenção das pessoas eu nunca vi a imprensa ter tão fácil acesso a um presidente como tem hoje todo dia ele para e responde a essa pergunta todo dia